Vamos visitar a Sra. Coelho! Peppa e os amigos pousaram na lua para visitar a loja de presentes da Sra. Coelho. Você pode ajudar cada um deles a achar presentes especiais? Escolha um personagem para Peppa precisa da sua ajuda para achar. Uma bola de praia, duas caixas de pipoca, três portais do espaço. Olá, Sra. Coelho. Cuidado! Toque e arrasque os itens para tirá-los da frente e achar o que você está procurando. Muito bem. Duas caixas de pipoca. Duas caixas de pipoca. Começou. Duas caixas de pipoca. Audraigamento. Viro caixas de pipoca. Você achou tudo o que a Peppa queria. Uma bola de praia, duas caixas interroga e três pistas no espaço. Escolha um peppa precisa da sua ajuda para achar. Um ursinho, dois ricadores, três bolas pula-pula amarelas. Olá, Senhora Coelho. Sou feitíssimo, moleque. Cuidado! Toque e arraste os itens para tirá-los da frente e achar o que você está procurando. Dois recadores. Muito bem, você tem que achar mais um. Muito bem. Três bolas pula-pula amarelas. Três bolas pula-pula amarelas. Muito bem, você tem que achar mais dois. Muito bem, você tem que achar mais um. Muito bem. Você achou tudo o que a Peppa queria. Um ursinho, dois recadores, três bolas pula-pula amarelas. Escolha o Peppa precisa da sua ajuda para achar. Um ursinho, duas caixas de pipoca, três papais no espaço. Olá, senhora coelho. Cuidado. Toque e arraste os itens para tirá-los da frente e achar o que você está procurando. Duas caixas de pipoca. Muito bem, você tem que achar mais um. Muito bem. Três portais no espaço. Muito bem, você tem que achar mais dois. Muito bem, você tem que achar mais um. Muito bem. Não. Vai correndo. Você achou tudo o que a Peppa queria. Um ursinho, duas caixas de pipoca, três portais no espaço. Escolha um Peppa precisa da sua ajuda para achar. Uma bola de praia, dois sorvetes de morango, três portais no espaço. Olá, senhora coelho. Cuidado. Toque e arraste os itens para tirá-los da frente e achar o que você está procurando. Dois sorvetes de morango. Muito bem. Você tem que achar mais um. Muito bem. Três portais no espaço. Muito bem. Você tem que achar mais dois. Muito bem. Você tem que achar mais um. Muito bem. Você achou tudo o que a Peppa queria. Uma bola de praia, duas sorvetes de morango, três portais no espaço. Escolha um versus. Precisa da sua ajuda para achar. Uma coluncia de banqueiro. Duas canecas especiais. Três balões vermelhos. Olá, senhora coelho. Cuidado. Toque e arraste os itens para tirá-los da frente e achar o que você está procurando. Duas canecas especiais. Três balões vermelhos. Três balões vermelhos. Muito bem, você tem que achar mais dois Muito bem, você tem que achar mais um Muito bem Você achou tudo o que a Suzy queria Uma coluja de brinquedo Duas canecas especiais Três balões vermelhos Escolha um periódico, precisa da sua ajuda para achar Uma bola de futebol Dois trens Três biscoitos Olá, senhora coelha Cuidado Toque e arraste os itens para tirá-los da frente e achar o que você está procurando Dois trens Muito bem, você tem que achar mais um Muito bem Três biscoitos Muito bem, você tem que achar mais dois Muito bem, você tem que achar mais um Muito bem Você achou tudo o que o George queria Uma bola de futebol Dois trens Três biscoitos Vamos vestir Peppa Vista Peppa com uma roupa bonita E faça botas novas para ela Muito bem Você deixou a Peppa linda Aperte o botão amarelo Escolha um jogo Vamos para o espaço Peppa e os amigos estão voando para a lua em um foguete Cinco Quatro Três Dois E Partida Escolha o nível Fácil Médio Ou difícil Aí o nutricionista vai e diz Não come o suco Não come o suco Peppa está dando a volta na lua Siga o caminho das estrelas E procure uma bota de ouro Tivamos o meio Corre 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 Muito bem, você pegou três estrelas. Parabéns para a minha senhora. Muito bem. Escolha um jogo. Vamos ver o que está escondido na lula. Não. Papai Pig sabe muito bem como pular poças. Para entender a poça, ele diz que você precisa pensar como ela. E para pular dentro de poças de lama, você precisa usar suas botas. Cabe em volta da lama e veja o que consegue achar. Veja, é uma lesma. Tente, veja o que consegue achar na lama. Os papai Pig adoram a poça de lima. Aperte o botão amarelo para jogar novamente. Vamos fazer comida para os patos. Aveia, sementes, folhas verdes, minhocas, milho, cenouras. Isso mesmo, continue. Isso mesmo, continue. Isso mesmo, continue. Estamos do lago. E lá vem os patos. Jogue ou arraste a comida até os patos para alimentá-los. Não se esqueça de procurar as botas de ouro. Esses patos bobos ficam se mexendo. Muito bem. Você deu comida para todos os patos. E veja, todos eles vieram agradecer. Que guarda o seu. Não. Que guarda. Aperte o botão amarelo para jogar. Vamos cantar uma canção. Estamos colando nessas poças. Um grande splish aqui e um grande splash lá. Aqui um splash, lá um splash, splash em todo lugar. Estamos colando nessas poças. Vamos fazer comida para os patos. Aveia, folhas verdes, sementes, milho, minhocas, cenouras. Ótimo os ingredientes. Agora misture tudo. Certo. Dez, dez, dez. Estamos do lado. E nadem os patos. Chogue ou arraste a comida até os patos para alimentá-los. Não se esqueça de procurar as patas de ouro. Esses patos adoram comer. Muito bem. Você deu comida para todos os patos. E veja, todos eles vieram agradecer. Aperte o botão. Escolha uma atividade. Vamos cantar uma canção. Estamos colando nessas poças. Splash, splash, splash. Com um grande splish aqui e um grande splash lá. Aqui um splish, lá um splash, splash em todo lugar. Estamos colando nessas poças. Splash, splash, splash. Mãe, corre. Vamos fazer comida para os patos. Vamos fazer comida para os patos. Aveia, folhas verdes, minhocas, cenouras, milho, sementes. Um pouquinho mais. Sem médio, assim. Sem leitos, assim. Vamos correndo. Não vai correndo. Correta, sim. Estamos do lago. E lá vêm os patos. Jogue ou arraste a comida até os patos para alimentá-los. Não se esqueça de procurar as botas de oito. Esses patos nadam bem rápido, não é? Muito bem. Você deu comida para todos os patos. Corre. E veja, todos eles vieram agradecer. Aperte o botão amarelo para jogar novamente. Ou aperte o botão verde para começar um jogo diferente. Vamos cantar uma canção. Vamos fazer comida para os patos. Aveia, milho, folhas verdes, sementes, cenouras, minhocas. Isso mesmo. Continue. Continue. Estão isolados. E lá vêm os patos. Jogue ou arraste a comida até os patos para alimentá-los. Não se esqueça de pregurar as botas de ouro. Estes patos nadam bem rápido. Muito bem, eu sou teu comida para todos os patos. E veja, todos eles vieram agradecer. Aperte o botão. Vamos cantar uma canção. Estamos pulando nessas poças. Flash, 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 flash. Ficou um grande espécie aqui e um grande espécie lá. Aqui um espécie lá, um flash, flash em todo lugar. Estamos pulando nessas poças. Flash, 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 flash. Vamos fazer comida para os patos. Folhas verdes, aveia, milho, minhocas, sementes, cenouras. Vamos fazer comida para os patos. Estamos no lago. E lá vêm os patos. Jogue ou arraste a comida até os patos para alimentá-los. Não se esqueça de procurar as botas de ouro. Continue. Os patos estão com fome. Muito bem. Eu sou teu comida para todos os patos. E veja, todos que vieram agradecer. Aperte o botão amarelo para jogar. Vamos cantar uma canção. Veja. Estamos pulando nessas poças. Flash, 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 flash. Com um grande espécie aqui e um grande espécie lá. Aqui um espécie lá, um flash, flash em todo lugar. Estamos pulando nessas poças. Flash, flash, flash. É a senhora pato. Vamos fazer comida para os patos. Aveia, folhas verdes. Sementes, milho, cenouras, minhocas. Isso mesmo. Continue a mexer. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Estamos do lago. E lá vêm os patos. Jogue ou arraste a comida até os patos para alimentá-los. Não se esqueça de procurar as botas de ouro. Esses patos adoram comer. Muito bem. Você deu comida para todos os patos. E veja, todos eles vieram agradecer. Aperte o botão amarelo para jogar novamente. Escolha um jogo. Vamos cantar uma canção. Estamos pulando nessas poças. Flash, 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 flash. Com um grande splish aqui e um grande splash lá. Aqui um splish, lá um splash, splash em todo lugar. Estamos pulando nessas poças. Flash, 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 flash. Flash, flash, flash. Escolha um evento de esporte para começar a jogar. Para ganhar nesta corrida, você precisa tocar levemente no botão para fazer seu personagem pular os obstáculos. Veja como o Beto pula a moça aqui. Escolha os personagens. O quadro é a boa da porra, né? 6,6. 6,6. Matheus Cazela, está começando a corrida. Preparados. Apostos. Partindo. Pisa. Cuidado com as poças. Estamos quase na ilha de chegada. Vou com o Cátia. Cátia. Muito bem, você criou um adesivo. Esconde um efeito. Tô. Descanse dos jogos e faça um delicioso ovo. Assuma. Crê de leite. Leite. Feche o batedor para misturar. Crê de índios. Isso mesmo. Continue a misturar. Você fez o sorvete. Agora, escolha dois do seu sorvete. Banana. Agora, acrescente. Crê de leite. Agora, enche a colher para misturar. Isso mesmo. Tive aqui balão. Tive aqui balão. Ligou de fruta. Toque na sorveteira para despejar a mistura. Só a Matheus Cazela pode ligar a sorveteira. Matheus Cazela ligou a sorveteira para você. Escolha um recipiente para o seu sorvete. E na máquina para despejar o sorvete na taça de samba. Toque na calça. Chocolate branco. Toque e arraste suas coberturas favoritas. Parece delicioso. Agora, vamos acrescentar algumas decorações para deixar seu sorvete ainda mais especial. Toque e arraste o sorvete lindo. Muito bem. Você ganhou um adesivo. Está pronto para ser tomado. Escolha o formato da sua medalha. Escolha as fitas para a sua medalha. Escolha uma padronagem divertida. Escolha uma cor para a sua medalha. Toque na caixa de um rosa. Não. Rapaz, quer ver? Eu não estou ouvindo o samba. Não. Rapaz, está pedindo o samba. Rapaz, rapaz. Toque na caixa com o botão rock. Toque na caixa com o botão rock. Muito bem. Você criou sua própria medalha. Jogue o dia de esportes na medida da sua medalha. Tronar muito, vai. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Para criar esta corrida, você precisa tocar levemente no botão para fazer. Escolha o personagem para cada pessoa. Já posso não. Três, oito, sítio, dois. Pronto para começar. O Adam e Gazela está começando a corrida. Preparados. Apostos. Partir. Quero ver. Se você quiser ver. Peppa Pig. A CIDADE NO BRASIL 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 FIM ENTADE NO BRASIL KIDADE NO BRASIL Boulevard A CIDADE NO BRASIL Farinha, água, deixe a molhada para misturar os ingredientes. Tocke na massa e deixe o dedo para soar. Tocke no molho de massa e deixe o dedo para cima e para baixo para abrir a massa. Ótimo, a massa está pronta. Tocke no molho de tomate para acrescentá-lo à pizza. Tocke na colher e espalhar o molho de tomate sobre a pizza. Agora, fatie as cebolas. Continue a fatiar. Agora, fatie os pimentões. Tocke na colher. Tocke no molho de tomate. Continue a fatiar. Agora, conte o abacaxi. Continue a fatiar. Escolha alguns ingredientes para pôr na sua pizza. Queijo, manteiga de alimônia, erva, e até o salão que você deseja. É um gelosinho. Tocke no molho de tomate. Então, passe o abacaxi. E o abacaxi. E a gente se torna com o abacaxi. E a gente se torna com o abacaxi. E a gente se torna com a fonte. E a gente se torna com a fonte. Tocke no molho de tomate. Agora, fatia a sua pizza. Está passinhando aí? Sim. In a plane, up above the clouds and rain, flying high, sunny sky, flying high, and high, and high. Bye. Toque no botão verde, quando tiver terminado. Toque no frasco, deixe o dedo para passar no dedo solado, George. George está pronto para ir à praia. Ajude Peppa e George a empate. Bola de praia. Você ganhou um adesivo. Peppa e George adoram a praia. Há muito a se fazer. Explore a praia tocando a nação. Tem certeza. Pá, comprei. Pá, comprei. As férias de Peppa Pig. Escolha um melhor. Anda, chefe. A festa de... Escolha um fundo para o convite. Põe alguns adesivos. Escolha um... Vamos ver. Convite. Festa da Peppa. Diversão. Diversão. Barra. Vem à festa da Peppa. Põe alguns adesivos. Seu convite. Você pode aumentar e diminuir os adesivos, mexendo os dedos sobre o adesivo que está na tela. Você quer salvar este convite para outra ocasião? Toque na caixa na qual você quer salvá-lo. Certifique-se de que você põe um selo em cada envelope. Escolha um envelope. Aí vem o Sr. Zebra para esvaziar a caixa de correio. Você pode escolher o decore a sua sacolinha de festa com alguns adesivos. Toque na caixa com o botão rosa. Agora, escolha algumas coisas legais para pôr na sua sacolinha de festa. Quer me dar ação para o barra? Não. Vai dar ação para o barra? Forta. Toque na caixa com o botão rosa. Muito bem. Você põe todos os adesivos para acrescentar a nossa pijana. Farinha. Azúcar. Manteiga. Pichão gelo. Estourar a nossa pijana. Legal. Pichão gelo não é para sair, viu? Escolha uma forma para despejar a massa. Muito bem. Agora, pega o forno para assar. Logo, logo, logo. Forra. Toque na pedeira para peneir o problema. Toque na jarra para despejar o fogo. Despejar o fogo. Vamos lá. Deixe a colher para misturar a cobertura. Parece gostoso. Escolhe o recheio para o seu bolo. Delicioso. Toque no bolo para misturar a cobertura. Agora, vamos acrescentar algumas decorações. Vamos ver o álbum da Festa de Peppa. Três páginas para ver mais. Vamos arrumar um pouquinho. Oh, Henry. 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 Escolha um personagem para cada pessoa que for jogar. Toque no botão rosa. Quando estiver rosa, toque o seu botão para fazer com que seu personagem se mexa. Quando você parar de tocar, seu personagem vai se sentar. Ah, não tem mais, tem certeza? Está na hora de brincar dele. Cada jogador, vendo um personagem. Não tem mais que cortar, não. Não tem mais que cortar, não. Não tem mais que cortar. Não tem mais. Não tem mais que cortar. Não tem mais que cortar. E cada um puxa uma fita. Ah, que azar. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Ah, que azar! Recolha as moedas o mais secreto possível Quando você atrasa o seu botão Umas moedas Mais do que ou menos O vencedor é o George Festa maravilhosa Tem um dia fantástico Choco Está lá Cada jogador O personagem tem o próprio botão em círculo Manda a música começar Tome o seu botão para passar o pacote Toque no botão para passar o pacote Ah, a música parou Toque no pacote para desembrulhá-lo Que azar! Mais embrulho Continue jogando Tome o seu botão para passar o pacote Eu ia passar o pacote Tome o seu botão para 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 passar o pacote A FESTA 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 Por que não tentaram quebra-cabeça? Tentar assim pra fazer Pai, meu Deus! Adesivos. Adesivos.